Viva da cultura rapiraquense. Nesse mesmo ano, foi assistir ao filme Nevada, que estava em cartaz no Cine Leão. E lá, deparou-se com uma bela jovem. Foi amor à primeira vista. Desde então, aquela história que começou em um cinema, transformou-se em uma linda história romântica. Viveu um lindo conto de fadas. Até que um dia, a princesa partiu e deixou seu príncipe a recordar o quanto foi feliz com sua princesa. Claudir Aranda Valeriano, Dinho, é um dos vultos de nossa terra. Cresceu aqui e ajudou no desenvolvimento da cidade através da arte. Foram mais de cinco décadas administrando os cinemas Trianon e o Triunfo, trazendo para as telas o melhor do cinema mundial. E a gente do Clube dos Fumicultores trouxe os maiores e melhores cantores e bandas da época. Entre eles, em 1978, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Marinês e Jackson do Pandeiro, que registrou o maior público da história do Clube e outros astros da música. O cinema marcou sua vida, assim como sua linda história de amor com Sônia Barbosa. É um referencial na história de Arapiraca. Por tudo o que vem fazendo ao longo de sua trajetória em nossa terra, Claudir Aranda Valeriano tornou-se uma das raízes de Arapiraca. Geo Notícias, sempre te olho.